É só você tocar, pra brincadeira começar Um mundo de diversão, ou espuminha de sabão Chame sua família pra brincar Com a parede a nuvem que voar Quem está triste, se enche de cor Como uma jantiga do computador É hora de se divertir, dentro do universo sim É hora de se divertir, dentro do universo sim É hora de se divertir, dentro do universo sim É hora de se divertir, dentro do universo sim O universo dos índios